E aí DJ Seven, solta a putaria porra Mandelão, Mandelão, só não esquece, esse é o DJ Seven Esse é o DJ Seven E aí DJ Seven, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra É o DJ Seven, tá tocando, só nossa canha piranha Toma pau, toma pau, toma pau nessa porca Toma pau, toma pau, toma pau nessa porca É o Seven que tá tocando, só nossa canha piranha Toma pau, toma pau, toma pau nessa porca Toma pau, toma pau, toma pau nessa porca Tão passando mal, vendo o Seven tocando essa Tão passando mal, vendo o Seven tocando essa Sucadona Tcheka, sucadona Tcheka, essa pica Suca a dona Tchaca, os dessa novinha sapeca E se é o DJ Seve que vai mandar pano e fita Suca a dona Tchaca, os soltadão dessa sapeca Suca a dona Tchaca, os da Tchaca dessa sapeca Topa aulada na xereca, de todas essas cadelas DJ Seve vem tá tocando, piranha escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas Tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfregou e faz se esfregar com a xereca Depois que toma bala que ela perde a frescura Depois que toma bala que ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O DJ Seve moleque é brabo, dá bala pra foca a bunda O DJ Seve moleque é brabo, dá bala pra foca a bunda Encaixa meu piroca na chota, encaixa meu piroca na bunda Ela quer foder com a minheira que tá forte Ela quer foder com o Seve que tá forte Ela quer foder com o DJ que tá forte Ela quer foder com o DJ que tá forte Ela vem passando jogando a buceta na glock Ela vem passando jogando a xereca na glock Ela vem passando, passando Olha como ela fica toda molhadona Olha como ela fica toda molhadona Quando eu boto de quatro e solto na bucetona Quando eu boto de quatro e solto na bucetona É que chama de piranha, chama ela de cachorrona Chama ela de piranha, chama ela de cachorrona Olha como ela fica E aí DJ Seve, solta a putaria porra Modelão, modelão, só não esquece Esse é o DJ Seve Esse é o DJ Seve E aí DJ Seve, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra